Todo início de ano, quem tem filhos na escola sabe que precisa comprar material escolar. Já faz parte daquele calendário de muitas famílias. O que talvez você não sabia é que existem algumas maneiras de economizar nessas compras. E quem vai dar essa dica é o próprio diretor do Procon DF. Erika Blaine vai contar tudo. Ela tem uma estratégia para economizar neste período do ano. Deixá-los em casa. Eles têm as preferências, geralmente pelas coisas mais coloridas, mais caras. E a gente tem a lista de prioridades em relação à questão da lista de material escolar. Mas, segundo o Procon, ela poderia, em vez de comprar todos os materiais escolares de uma vez, entregar os itens a cada semestre. É o que ressalta o diretor do Procon. O pai pode entregar de maneira fracionada. Então, até oito dias antes das atividades, o pai pode entregar aquele material, por exemplo, que vai ser utilizado apenas no primeiro semestre. Para isso, para o pai ter esse conhecimento, ele tem que pedir da escola. Na verdade, é uma obrigação legal que a escola entregue para os pais o plano de execução. É aquele planejamento ali que a escola tem que fazer com a utilização daquele material. Então, ali vai ter o que deve ser pedido a título de material escolar, qual a finalidade daquele material e também a quantidade. O pai, tendo aqueles irmãos, vai poder se programar para que não entregue tudo de uma vez. Edna ficou surpresa com a informação. Eu sempre soube que era, tipo, iniciar as aulas com material escolar. Isso que você faz sempre. Sempre. Eu trago outra dica para você não começar o ano com mais dívidas. Você sabia que antes de vir à papelaria, você pode ir à escola e pedir de volta aquele material que não foi utilizado no ano passado? Pastas, pincéis, livros. Esses são apenas alguns dos exemplos que, segundo o PROCON, você tem o direito de pedir de volta para utilizar novamente. Já é uma economia, não é mesmo? Os pais podem e devem pedir da escola a devolução daquele material que não foi utilizado no semestre ou no ano anterior. E também ele pode reaproveitar aquele material, inclusive de livros didáticos. Se aquele livro didático não sofreu nenhuma atualização no seu conteúdo, nada impede que ele possa ser reaproveitado. A escola da Luísa nem espera o pai ou a mãe pedir os materiais de volta. Eles mesmos oferecem isso. E mais, para a Camila, a lista pareceu bem enxuta. Assim, está adequada. Legal, então a escola está ok para você. É, está assim, sou muito satisfeita. Mas o que, afinal, não pode ser solicitado na lista de material escolar? Materiales destinados a despediente, de higiene, que o professor vai utilizar na sala de aula, como giz, um pincel, uma caneta, grampeador, folhas, resmas de papéis. Então, isso não pode solicitar do aluno. O que ele pode solicitar do aluno é aquele material para o aprendizado individual dele na sala de aula.